O Conselho Monetário Nacional reduziu a exigência de documentos a serem apresentados pelos beneficiários do Pronaf na hora de pedir refinanciamento. É mais facilidade para renegociar as dívidas de produtores rurais que estão em atraso. O benefício vale apenas para quem tem pelo menos três linhas de crédito no Pronaf e está na diplente desde o início do ano. O Conselho Monetário também autorizou que produtores de fumo renegociem até quatro parcelas anuais os débitos de linhas de crédito de custeio agrícola e agropecuário da safra 2010-2011.